Música Você não vale nada, mas eu te quero bem Vale menos que o melhor, mas não vale cem Não quero em teu passado, só quero em teu presente Fazer o seu futuro, e achar o bem da gente Nesse momento estou a bordo de te assumir Minha cidade, mas que o muro você quer seguir O que eu sigo por você, ainda mais não Tenho a força de entornado no meu coração Os meus olhos vão chorar, ele tá chorando Só não rir, tá rascando o meu peito, não dá pra aguentar Tá queimando o tempo pra usar, não vou suportar Não posso continuar, já virou brincadeira Viver dessa maneira Você não vale nada, mas eu te quero bem Vale menos que o melhor, mas não vale cem Não quero em teu passado, só quero em teu presente Fazer o seu futuro, e achar o bem da gente Nesse momento estou a bordo de te assumir O que eu sigo por você, ainda mais não O que eu sigo por você, ainda mais não Tenho a força de entornado no meu coração Os meus olhos vão chorar, tem cachoeira Os meus olhos vão chorar, tem cachoeira Só não rir, tá rascando o meu peito, não dá pra aguentar É queimando o tempo pra usar, não vou suportar Não posso continuar, já virou brincadeira Viver dessa maneira Viver dessa maneira Amém